A nossa história começa no início do século XVII, com o astrónomo alemão Johannes Kepler. Através de observações do movimento planetário, Kepler descobriu três leis, hoje conhecidas como as leis de Kepler. A primeira diz que os planetas descrevem órbitas elíticas com o Sol num dos focos. A segunda diz que o vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira diz que o quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo do semieixo maior da sua órbita. Mais tarde, Newton descobre a chamada Lei da Gravitação Universal, que diz que todos os corpos se atraem com uma força proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Através destas equações, conseguimos deduzir as leis empíricas de Kepler. E, para além disso, ficamos também a saber que, para um sistema de vários corpos, tal como o nosso sistema solar, a trajetória de cada planeta não é exatamente uma elipse, pois a sua trajetória é perturbada ligeiramente pelos restantes planetas. Passando à frente, em 1781, William Herschel descobre o planeta Urano praticamente por acaso. Os astrónomos começaram então a seguir a trajetória do planeta e, uns anos depois, havia já dados suficientes para permitir fazer previsões para as suas posições futuras, usando as leis de Newton. Ora, acontece-se que as observações seguintes mostraram um desvio notório entre a órbita real de Urano e as previsões das leis de Newton. Seria isto um erro nas observações? Ou estariam erradas as leis de Newton? A meio do século XIX, os astrónomos e matemáticos John Adams e Eurban Laverrier, de forma independente, assumiram que tantas observações como as leis de Newton estavam corretas e postularam a existência de um outro planeta que estaria a perturbar a órbita de Urano. Fizeram então as contas para determinar a órbita deste planeta desconhecido, de forma a que Urano tivesse a trajetória que era de facto observada. Note-se que estes cálculos, apesar de relativamente simples de fazer nos dias de hoje com auxílio de computadores, eram naquela altura cálculos manuais muito trabalhosos, que demoraram meses a serem concluídos. Mas feitos os cálculos, os resultados obtidos foram enviados para observatórios astronómicos. Os astrónomos apontaram então o telescópio para o sítio indicado e lá estava o planeta previsto. Uma previsão matemática das leis de Newton. Foi uma fantástica confirmação da lei da gravitação universal de Newton e um grande momento para a ciência do século XIX. Descobriu-se, assim, com a ponta de uma caneta, o planeta Neptuno. Se você gostou do vídeo, se inscreva e se inscreva. E não se esqueçam de perguntar a Centra Answers.